Acha uma poesia tua pra gente. Ah, uma poesia minha? Eu quero falar uma poesia do meu livro novo que eu vou publicar esse ano, Vozes Guardadas. Chama-se Última Moda. Tô adorando falar esse poema. Tô até com ele, tô adorando. Essa roupa não me serve. Aquele uniforme não me cai bem. Eu não quero essas regras, esses boletos. Não quero essas normas, essas ordens, essas formas, esses pofletos. O que pode ser dito, o que não deve ser falado. O importante não dito. O que deve ser feio, o que pode ser bonito. Algemas nas correntes estéticas não me interessam. Não quero essas etiquetas, esses preços, esses compromissos. Quero andar na vida. Ah, não tenho código de barras, não tenho marcas, não caibo nessas caixas, nessas definições, nessas prateleiras. Quero andar na vida sendo a vida pra mim. O que é para o índio a natureza. Assim vou, pedalando solta na estrada do rio da beleza, nos mares da liberdade alcançada, essa grandeza. E em tal grandeza meu corpo flutua. Nos mares doces e nas difíceis águas da vida crua, minha alegria prossegue e continua. Despida de armas e de medos, Sou mais bonita nua. que tufas, e não te parabéns, que tufas, e não te parabéns. Como se é, portas e não te parabéns? Um abraço para te dar!